A Ledge é uma mina que joga pacas, inclusive. O que? Você usa o Z2? Não. Ele faz a capoeira. Ok. Eu vou dizer isso mais uma vez. Você me lembra? Você me lembra? Você me lembra? Você me lembra? Não. Eu não sou velha. Ele tem 1.6. Ah, ok. 2 dores. 2 dores. 1. 1. 1,2. 1. 1,2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. Eu vou pegar a faca do finger e o sorteio pra nós, safado. Vou pegar lá. E aí, eu te reacto, sim. Eu sou o melhor amigo com... Gualis, você lembra Gualis? Sim. Gualis e Bruno. Ok, eles são meus amigos também, então... Sim. Diga-lhes o que você vê, eles sabem quem eu sou. Ok, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Música do gás. Um mais meia. F***, minha vida. O que? Que horas? Que horas o que? Ah, certeza que eu vou falar. Certeza que eu vou falar. Você acha que eu vou lembrar o nick dele? Daqui a cinco minutos eu já nem lembro quem esse cara é. Mas não por mal não. Porque eu sou assim mesmo. Foi MAC-10 ou UMP? Ah, depende, cara. Pra quando os caras estão de colete, eu prefiro a UMP. Pra quando os caras estão sem colete, eu prefiro a MAC-10. Vai tomar no cu, bicho. E aí, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mais uma vez, senhor. Calma. Eu estou calmo. Estou tranquilo, obrigado pelo sub Deploying flashbang One B main Seven B Watch your B, they might go B Ten a bit One more vent Vent and B main I'm vent, vent Chegando sem pone I'm going B main Planting one Has been plant Uh One side One HP One HP Do you want to jump pervertido? Let's go, let's go I got two DHH in the face Do you want to jump or not? I'm going to jump I'm going to jump in the fire Come here, you can jump in the fire The fire doesn't burn my friend One A main and one of the squeaky Yeah, good side Can you watch my A main? If they come out I'll watch your squeaky Hey, I'll crash B main I'll lap B main Those bullets are going to the adult One check Two mid Oh, squeaky one Ah, no He's outside already, he's involved One squeaky One mid f*** my life, I'm dead Sorry guys One A main coming One A main coming I'm lit Oh s*** I already peed off your shot Okay One highway coming up And one A main probably He's lit bro I have 4 HP on forklift Okay, I'm watching Z from... Oh, he crossed inside with the bomb Should we plant now? Fire in the hole The bomb has been rolling Defuse a vacillão Defuse a vacillão Defuse a vacillão Ah, no, sem kit aí, você brincou Ah, no, sem kit aí, você brincou Let's try I'm gonna say to Gaulaze and Bruno That the guy who played with me I know them The guy doesn't buy the f*** of a defuse kit The f*** of a defuse How do you tell Gaulaze that you don't buy defuse kit? No money No money? No money, no money 1.8k is no money? No, I didn't have it Okay, yeah, yeah, okay I got it from killing them Yeah Yeah, I'm getting, man I'm getting, man I'm getting scared of this game Smoke Fire, 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 fire 이스 Just the HE of those guys, Geoff I'm a super gooder Colt I didn't finish your, N Can I? A in highway F*** of life, Geoff F*** of life A bomba foi planejada. Por que eu dei 21 nesse cara? Assim velho, maior expressão monstro no cara. Qual mouse e mousepad você usa? Eu uso o mouse da Steel, o rival da Steel, e o mousepad eu estou usando da Reperex agora. O padrão da Reperex. Eu estou puxando a porta, ele não precisa de uma porta. Ele normalmente tem uma ali, então... Ele mantém com a puxada. Fer, você usa bins pra quê? Pra comprar, sei lá? Pra comprar granadas? É porque eu gosto. Um B main e... Quanto ajuda você? Um B main. Um B main, um B main. Um B main. Um B main. Um... One-Site. Não é possível, Deus. O que eu fiz pra merecer isso? Morrer de granada toda a porra do round. Não é possível, velho. É como um filho da puta entra meio, velho. Ai, caralho. Quase, velho. Puta que me pariu, velho. Puta que me pariu. Puta que pariu, velho. Mas você viu que eu tava voltando e matava os dois, porra. Puta que pariu, velho. Quando for assim, eu boto na tela do Black Sheep, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta merda. Puta que pariu. Puta que pariu. Um vez mais, senhor. Calma. Tomas, garra. Tomas, garra. Tomas, garra. Tomas, f***ing. Whatever, thank you Fuck I'm sure I'll find a guy around here You're on track here? Just one The door is open One on boost, one on boost Why do you want to boost? I'll be alive Brain loaded, I'll go take Class A, when it's okay So weird One squeaky, one anything So fucking weird And one highway Oh, highway! Come inside! One A highway The car is closed I'm being attacked by the girl It's worse than she plays Ah, the head of the G.O.A.R.A.R.A.R. Well, this is not working, right? I'm going to start pushing this shit here Because it's not done Ela é loucura mano. Quem? Costolta. Lery? Não, não diga isso. Esse time tá monstro. Eita, under Vance. Tô fazendo hein Felp, você pode ajudar alguém, né? O filho de uma puta. Porra, de novo vai cair. Highway. Como é que você tá viva ainda, velho? Pô, os caras são muito bons de granada, velho. Pô, os caras são muito bons de granada, juro por deus, velho. Eu tomo granada todo round, velho. Os caras acertam todas, velho. Porra da ovelha preta tá porra de away, velho. Tomando o cu, ovelha preta do caralho. Caralho, ovelha preta, velho, ovelha negra. Até que me pariu, velho. Pirate, respira. Tem o henchip, velho. O henchip está fazendo isso aí. Tem o henchip também. Tem o henchip? Tem o henchip. Tem o henchip que vai pôr. Tem o henchip deles. Tem o henchip. Ai ai Ovelha afrodescendente Vai tomar no meu cu Olha que essa viadagem Preto é cor Isso aqui é cor filha da puta Isso aqui é preto 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 Descendente é o caralho Sei mais que eu faço nos bombs da vida Flash Essa posição é boa hein Zoeira é horrível Smoketree Será que essa viadagem é de Porra de racista Se eu quero entrar e me matar de costas eu vou quebrar tudo Oh vent, vent, top vent Como assim top vent Oh por Deus Quero clicar a rua Por que Deus, por que eu sou tão ruim Explica Tem ainda uma rua? Eu não acho que Com certeza Que que é isso Ai 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 Poder vai andar vento Eu vou andar no B Cmootade Com a escuridão Com a escuridão Com a escuridão E aí 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 Cara acabou a bala não acredito Deus é mais Puta que pariu Porra Eu tinha assistido sua stream estou Cagando aqui de rir e aí E aí É nóis moleque não se cargue de rir Mano eu não mato ninguém nesse jogo Vou começar a avançar agora essa porra Da uma aí ou Coco de Mico Qual que é uma? Passa pra cá Passa pra cá tá muito longe Onde eu estou jogando? Um be com mim Vamos lá pessoal O que é isso? Vamos pressionar, vamos pressionar Uma porta Tomando o Kuga, movimentação do desgraçado Eu sempre vou pressionar para você Ah, vamos pressionar Toma ai filha da puta Uma porta no centro Two no centro Uma porta no centro Uma porta no centro Acho que foi o Alvaro Uma porta no centro Caramba me mata daqui velho Tem que ser muito bom né Um no centro no centro Estão lá, eles estão matando o B Um mais, pai Tem que ser um mais Deployando flashbang Por que você me flashando? Center Pode ser Center Que jogo, mano Perde um salve do Felpera pra mim Perde na stream dele lá ou não é o Thiago Você vai na stream dele lá que ele tá 1 Perde a porra do salve na stream do cara, bicho Porra, Thiago, caralho Ofertei formiga É, não consigo ficar parado, mano I love you, man Sou de Portugal SilvaPTS Um salve para Portugal Portugal não tem gente boa Gente engraçada Gente porra louca E eu amo Portugal e os portugueses Portugueses, eles são ótimos Checker Checker F*** checker Wtf, esse flashbang, mano Wtf, o cara está no meio Wtf, o cara está no meio Wtf, o cara está fazendo É ruim Ah, eu vou meter o louco aqui Deu ruim, deu ruim, é nóis, Brasil Salve Salve Portugal, Portugal Portugal, os portugueses Portugueses são demais Portugueses, portugueses Sim Nem sei o que ele falou Oh, Immortals Nem sei o que ele está falando Ele não joga em Immortals Sim, sim, ele está jogando Wtf, agora que eu entendi o que ele falou Sim, sim, ele é um líder de game de Immortals Oh, ótimo Sim, isso é ótimo Eu falei para o cara que o Gaules é o capitão do Immortals Wtf, mano O que você está fazendo? Escrevendo? Olha que o Gaules é o capitão do Immortals Pô caraca Olha que o Gaules é o capitão do Immortals DJ, eu vou flashando ele para você Deploe o flashbang Você quer flash? Eu posso flashar para você, meu amigo Estão salvando a sua vida Estão salvando a sua vida Estão salvando a sua vida Ele foi voltado PORQUE Oh, lolo Por que eu? Por que Deus? Oh, eu estou tão mal Onde? PORRA! Que porra de vida! Que porra! Puta que me pariu! Caralho, velho, caralho! Mano salve pra Rolandia, pior que tem mesmo nessa cidade. Pior que essa cidade existe. Rolandia, cidade da Rola. Salve pra cidade da Rola. Que isso mano, to fazendo? What are you doing? What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? What the fuck? What the fuck? Jesus. God damn it! Eu não gosto de manter meu lugar, então eu estou muito desculpa. Eu sei, eu posso ver isso. Desculpa, desculpa. Eu preciso de um pouco de leixão com galhos. Você precisa de leixão de Bruno. Bruno! 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 El matador! Você toma no cu, velho? Eu vou correndo, quer que se foda. Você pega o seu pé e você se vira. Tchau. Desculpa. 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 Ai você fodeuus, cara. Tão uma caramba. Vou com o piada do meu cu. Ah você é Molotov? Eu não sei se você está lá, eles vão lá. B, B, B. B, eu estou vindo! Niiice! Bom trabalho, mano! Ele está no checkers, talvez? F*** minha vida, ele está no site agora. Não, não! Vocês estão atrasando! Eu? Eu aguento mais a minha vida, mano. O que é isso, cara? Agora foi para o Windows aqui, mano. O que está acontecendo, galera? O que é isso? Estou destruindo o jogo? Você! Não! Não! Por que você está pegando? Não! Por que você está pegando? Por que você está pegando? Não! Por que você está pegando? Me avançando. Está bem, bom trabalho. O que é isso? Ainda não! Ainda não! Ainda não! O que é isso? O USP do último round. Você é deficiente? Puta que pariu, cara. Puta que pariu! Ok, pessoal. Eu tenho as bonitas para nós, ok? Ok, obrigado pela resposta. Não! Isso é porra! Que tipo de skins você tem para isso? Eu tenho os bons struts agora, ok? Eu vou salvar vocês com os bons struts. SK struts. Ok, vocês podem me confiar? Eu confio, eu confio. Ok, Rush A. Oh meu Deus! Man, você tem que ser confiante. Eu não estou trolando, apenas Rush A, matou eles todos. Só isso. Qual um pouco o leite aí, Felps? Muito bom. Apenas Rush A, vai, vai, vai. Felps está trolado. Não, não, ele não. Ok, galera. Nós precisamos ser como 5, todos juntos, sabe? Vai, 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 vai. Sim, sim, vamos, vamos. Um NBK e um... F***! Vai, 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 vai. Que cara me pariu... Alright, alright, alright Peek off my contact to the right, ok? Alright Alright What the fuck are you guys doing? What the fuck boys Don't buy, don't buy Actually, wait, no Sure This is for you Nice, can I have a boost? Yeah, yeah, I take the ego Take the ego and boost me I will kill them all, just boost me Thank you Look who's top fragging, you give it to the top fraggers Fuck man, you're carrying me No, 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 one tap Woohoo Woohoo Come, come here, come here, I want you, come here Fuck, don't come here Highway Nice, CJ What the fuck are we going, boys? What the fuck are we going, boys? You need to go A Hold on, reload it, hold on Fuck, put them in! Fuck! Nooo, kill the four guy Nice Nice I paid off There you go, we gotta give the gun to CJ Nice guys Can I have the AK back? Thank you CJ Please CJ Yeah man Can I have boost? No, no, I'm kidding, rush B Rush B, rush B, rush B You have to entry Yeah, can I entry, can I entry? Bubby? Yeah, stress, stress Ok, ok, ok No, 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 don't flash, don't flash Come, come here One, one default Go Go, 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 go Fucking SNAC's, man Yohoho Oh my god you'm seeing it Stop trolling, man Just, can you play courageous, please? He's going to kill Cool Take that Nate Oh we got a CT Come here Come. He's Z He's where? Z Oh Z-Z Ok now you have a good strat for us Ok, não, 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 CJ, você vai B, ok? Você vai faking B? Bubby, você pode seguir o CJ? E o resto, segue Bubby. Bubby, 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 Bubby Key. Bubla. Bubla. Bubby Key. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Você está faking, e você vai rush B. Você está faking, e nós vamos... Pera, eles tinham USPs ou alguma coisa, não é? Sim, sim, não é problema. Não, 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 não. F***! 3! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. F***ing, God. Go, Phelps! Não! Oh, meu Deus. Não, não, não. Meu Deus. Não, 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 não. Tá aqui, está aqui, não. Ai meu deus! Não, meu deus! Fica ai parado mirando até acabar o round! Ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Não! 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 Oh não! 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 Yes! Yeah! Man! Nice! Of course not! He's lying! I just told Gaules about you and he says you are insane! Can I have boost? What's the strats? The strats is like boost me and fuck you guys! What the hell? Z! One highway! Z! 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 Can I go B guys? Let's go fucking B! Can you guys come B? Can you guys come fucking B? I can smoke CT! I can smoke CT! And you guys go B! Smoking CT! Flashing Heaven! Let's fucking go guys! Woohoo! Be clear! Fuck motherfuckers! Flashing CT! Nice! Nice! Yeah! Do you want boost then? Let's gooo! What the fuck? What the fuck? They are saving guys! Because we are insane! Woohoo! Let's go guys! That's some bullshit! Save your guns! Yeah! R-dub! Save your fucking guns! They could be SK, you never know! Yeah, they can be! Bro, what's that? Hey! Come on Bubby, you gotta call it! This is weird! Bubby! 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 Hey Bubby! Stop trolling! I'm not trolling! Bubby! You're getting carried! Can someone flash over me for me? We're not doing this! I wrecked Gohan because I am Vegeta! Okay Bubby! Flash! Fuck you guys! Yeah, he's 10 HP probably! Oh wow wow! No, he's not! I didn't see him! Okay! Come B, come B, come B! Walk B, walk B, walk B! Just with the gunning hands! Gunning hands! No, don't do that! Don't do that! Come here! How you kill them all? Okay? Can you like to just come walk? Yeah, thank you! No, don't do that! Nice! CT! CT low HP! CT low HP! Can you guys kill him? Yes, boys! We have B! Plant B! Plant B! Where? Where? Smoking for you! Come on, Bubby! Come on, Bubby! Suck my dick, Bubby! Come here, come here! Good flash, good flash! He's blind! What about if he's defusing? It's a girl! I don't care! He's not defusing, don't worry! It's not a guy! I don't care if he's defusing! I just want to kill him! I just want to kill him! It's quick and clear! I want to tap him! I want to tap him! One tap! Come here! One tap! I want to tap you! Come here! Come! Fuck! I will die! No! Oh my god! You're throwing! Oh my god! Hey, now I have a good strats! Can someone flash over mid for me? Then go fuck yourself! Just flash and then go fuck yourself! Okay? You're trolling, Fer! No, I'm not! I'm not! Ghostosa! Yo, yo, Ghostosa! Can you flash for me? Flash! 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 Now! What the fuck? Sandbags! He's on sandbags probably because he's fucking you! I will kill him! Woo! No, he's not! Okay, okay, you guys can go away! Go away, go away, go away! No, 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 no! Come here! Rush highway! Go, go, go! 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 Don't stop! Don't stop! It's like a war! It's like a war! Let's go! Go, go, go blind! Go blind! No problem! I'm blind! Nice, nice, nice! Go, go, go! One flicking A main! One flicking A main! I don't care! One flicking A main! Okay, I can kill him! Z, Z, Z! I'm watching him in! Where's he? Yeah! Z! 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 Fuck, boys! Okay, he's all squeaky! I will kill him! Oh, he's not. Z! 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 Nooo! B! Oh, he's all A! Oh, they're fusing! Oh, my goodness! Fake! This is weird! T-spawn, T-spawn, T-spawn! Não, não, não. Sim, provavelmente. Ok, agora eu tenho um bom strat, ok? Ok. Eu vou botar Felpera, e... Pode alguém me boostar e ir f***-se? Você, babi. Eu quero o seu boost. Posso me f***-se primeiro? Sim, você pode, mas... Posso ter boost-se primeiro? Não, não. Oh, f***! Um Z, um... Close-close-close-close-nos! Um, close-nos! Não smoke! Nice, Felpera, você está insano! O que o f*** esse cara está fazendo? Ok, agora eu... Wrecked-se. Niiicey boys, nicey boys. Eu vou botar ele agora. Niiicey boys, nós estamos insano! Vocês queriam fazer uma equipe juntos? Sim, sim. Se vocês seguem meu... Posso ser no game leader? Não! Claro, claro. Ok, ok. Confira-me, confira-me. Nós podemos fazer uma equipe de SIVO. Sim, nós podemos jogar em SIVO. Sim, provavelmente. Ei, Fer, peça o DEP! 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 O que é isso? Ok, ok, ok. Vai, vai, vai. Oh, f***. Isso é um flash maluco, cara. Vamos, vamos, vamos. Eu não me importo, não me importo. CLEAR. Vem, 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 vem. WTF? Tennis mode? Oh, um side dead. Oh, meu Deus. Vocês são f***ing insano. Oh, vence, 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 vence! Eu quero tapar ele. Eu quero tapar ele. Um tap. Um tap. Um tap agora? Oh, f***. Oh! Checkers! Um tap. Eu plantei para vocês, ok? Zebra! 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 What the f*** are you doing?! Jesus Christ, cus. Jesus Christ. Can we... Can we kick him? Can we stop trolling? Yeah, yeah, yeah. Can we kick us? I vote yes. I dare you! 22 HP. F*** you, man. We should start to up more on T-side. Can we get a couple more ups? I'm uping. Uh, I'm uping. Up. No. No, ok. You doing a gun? Where? Felpera? Take Felperito, take. Take the shit gunnerito. Gunnerito for Felperito. Oh, yeah. Boost, 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 boost. Boost, 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 boost. What? What? I jumped. Ok, now I will have patience and kill this guy. Come here. Come here, f***ing you. Come here. I want you here. I want you here. Oh, you're scaring him. F***, man. F***, man. F***, man. Are you blind? What the f***? Wuh, bubby? What the f***? Bubby? Bubby? Ok, bubby, let's go. I will smoke for you. I will moley your NBK. I will flash and bust you. Go! You're insane, you're insane. I'm hiding here now. Give me. Oh! Hahaha. She's on smoke. No, she's not. Planting. Stop. Hello! Hello, bubby. Hello, bubby. Hello, bubby. Hello. Gostosa Gostosa E a mom is fucking Gostosa Não, não faça isso Não me bloquear, oh f**k Ela não t-spam Oh meu Deus Cue Felpera Oh meu Deus Oh meu Deus Eu vou picar vocês Não, eu não O que? Bubby Eu vou mostrar um bug Vem aqui Vem aqui Vem aqui Crouch Crouch É um bug O que do f**k mano Eu não posso ser um jogo Você não me confia Não, não, não Eu vou russar, f**k F**k, ele está trolando F**k, ele está trolando F**k, f**k O que é essa smoke? Quem fez isso? F**k Ok, um tap Um tap agora F**k 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 Bom tempo, bom tempo Show. Show. Vou mostrar um bug primeiro? Posso mostrar um bug primeiro? No mesmo tempo. Não, não é no mesmo tempo. Não, não, não. Não faça isso. Stop trolling. Eu vou te reportar. Um segundo. Show me o bug. Você quer ver o bug? Vem aqui, vem aqui. Você tem uma smoke? Tem uma smoke? Não, não, não. Não, não, não. Ok, ok, ok. Vem aqui. Vem aqui. Crunch aqui. Não, não, não. Isso é tão bom, mano. Jesus Christ, você é tão bom. Muito bom. Obrigado, obrigado. O melhor trabalho de novo. Muito obrigado. Ok, vai B, vai B. F**k, B. 1-tap. 1-tap. I just 1 one-tap. 1-tap. 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 Ok, eu vou 1-tap, 2-tap. Não. Não, não, não. Não podemos boost me like 2214? Uh, C! Ok, F**k. Eu vou 1-tap você. F**k, F**k, F**k you. O que vocêGet casos, fora? 9.4. O que? 1 dpi, negativo 5? Não. 2k dpi. 2k dpi, 94 centes, David. Eles me boostam, me boostam primeiro. Sim, eu posso boostar. Eu posso boostar. Vai, matem eles todos. Vai! Bum, se você se torna, muthaf*****. Sim, eles estão me rindo. Eles estão me rindo, me rindo. Fico, me rindo, me rindo. Eu vou só falar isso uma vez. Vem lá, senhor. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, matem eles. Não, vamos lá. O que? O que? O que? Um passeio? Um passeio? Um passeio? Um passeio? Não, ele está no passeio. Oh, não. Holy shit, CJ, você é o pior player ever. You suck, dude. You suck, dude. You suck. Holy shit, dude. Holy shit. CJ, você é o pior player ever. What the fuck? Oh my goodness, man. You said she was not on truck. He was. But she was. I said truck wall. No, you said no truck, truck's clear. No, I didn't. Oh my goodness, you said truck clear. I will report you now. I will report you now. You're fucking blocked. You're fucking blocked too. What the fuck? What the block? I can't save you. What? What the fuck? Sandbags. Holy shit, my team. How about some dude? Alright, we got this dude. Ok, guys, let's win now. Ok, can we play serious now? We only got back 9. No, no, trust me. Trust me. Uh, 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 uh. Oh, Phelps. He's going to hit the goal point. He's with a flash. I'm going to bang it perfectly. Uh, just go aiming. Just, just, just rush aiming. Just rush aiming. Me and Phelps are going to do the strats, ok? Just rush aiming. No, no, no. He will flash first. Then I will flash like a perfect bang. And you guys just rush, ok? Go, 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 go. You guys have to turn. Turn, turn now. Turn for my flash. Go, guys. What? Go, 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 go. No fear, no fear. Oh. Quad, quad. My team sucks. Vote yes.